Para vocês, uma adaptação do Carlos Paião, Vinho do Porto. Depois da promessa, depois o verde que se ganha ou se perde, quando a chuva cai depressa, quando a chuva cai depressa. E nasce o fruto, quantas vezes diminuto, como as uvas da alegria, como as uvas da alegria. E na Vindima, vão as cestas até cima, como o pão de cada dia, como o pão de cada dia. Suor do rosto, a pensar e ver o monstro, um lagarto bom caminho, um lagarto bom caminho. Vinho, assim cuidado, faço sonho e fermentado, generoso como o vinho, generoso como o vinho. E pelo rio, vai orar no nosso rio, nos labelos de uma vida. Nos labelos de uma vida, e para o mundo, para a flasca do mundo, de uma agência vai descida, de uma agência vai descida. Vinho do Porto Vinho de Porto, Gália é a nossa Para a nossa beira, mara beira Porto Há vinho de Porto, mara beira Porto Faleira nosso mar Vinho de Porto, vinho de Porto Gália é a nossa Há vinho de Porto, mara beira Porto Há vinho de Porto, mara beira Porto Faleira do Porto, faleira Faleira de Porto, faleira de Porto, neste nosso lugar Por isso há festa não há gente como esta Que me envia nos emprestam um chave de solução Dei a fonte de paca e a senil de salto Mas há mais de bobo que se agarra para passar a posição E são atletas, computadores, bicicletas E palavras inscretas, mas ao cara é um rapaz E as barracas mais fortes, os casacos Os conjuntos, os ressacos de outro brinde que se faz Vinho de Porto, construí-lo neste caso São seis na amizade em Portugal É o conforto e o amor Uma das casas que nos temos por vontade em Portugal Se não os chinemos em tornar a pequena este Se não sabermos ser amigos esta vez Não haja bem que nos ganhe nem ninguém que não sapeie Porque o vinho é português Vinho de Porto, vinho de Portugal Vinho de Porto, gália é a nossa Há vinho de Porto, vinho de Porto Vinho de Porto, vinho de Porto Vinho de Porto, gália é a nossa Há vinho de Porto, vinho de Porto Vinho de Porto, vinho de Porto Vinho de Porto, vinho de Porto Vinho de Porto, gália é a nossa Há vinho de Porto, vinho de Porto Vinho de Porto, gália é a nossa Há vinho de Porto, vinho de Porto Vinho de Porto, vinho de Porto Vinho de Porto, gália é a nossa Há vinho de Porto, vinho de Porto Para o seu corpo, para o que me tortu, para o seu corpo, para o que me tortu, Diz o navegar.